Fruta Nativa O Arrasta Butch 2 do Maranhão Olá galera, nos sentimos honrados com a presença de cada um de vocês Que sempre nos acolheram de braços abertos E hoje não poderia ser diferente Porque vocês são a atração maior desse show Sejam todos bem-vindos à gravação do nosso segundo DVD Do Maranhão para todo o Brasil Forrozão Fruta Nativa Cadê as minhas princesas? Joga a mão pra cima, galera Princesa É um sonho meu Ter você pra mim Tá claro Em ti me liguei Só deixo você Tá claro Quantas vezes eu passei noites alunas Sempre um dia eu vou conseguir Te abraçar Te beijar Vem Fazer-me o que você quiser Vem Princesa 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 Todo mundo joga você pra cima aí, ó Bate na palma da mão Lindo, lindo Essa galera É um sonho meu Ter você pra mim Tá claro Em ti me liguei Só deixo você Tá claro Quantas vezes eu passei noites alunas Sempre um dia eu vou conseguir Te abraçar Te beijar Vem Fazer-me o que você quiser Vem Princesa Quero ouvir, quero ouvir Vem Vem Princesa Vem Fazer-me o que você quiser Vem Princesa Vem Vem Fazer-me o que você quiser Vem Princesa Cadê o gritinho da galera? Lindo demais, lindo demais Fruta nativa Vem Coxixe Cadê o grito dessa galera, linda? Cadê o grito dessa galera, linda? Está pegando fogo no meu coração De amor por você É uma chama que queima Você pra mim a vida é a solução De prazer e paixão Teu amor me incendeia Se teu amor não sou nada Não me deixe sofrer Se teu amor não sou nada Não me deixe sofrer Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você E aí Estou pegando fogo no meu coração De amor por você É uma chama que queima Você pra mim a vida é a solução De prazer e paixão Teu amor me incendeia Se teu amor não sou nada Não me deixe sofrer Se teu amor não sou nada Não me deixe sofrer Não me deixe sofrer Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você Estou pegando fogo no meu coração De amor por você é uma chama que queima Você pra mim a vida é a solução De prazer e paixão Teu amor me incendeia Se teu amor não sou nada Nada não Não me deixe sofrer Se teu amor não sou nada Nada não Não me deixe sofrer Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você Está batendo forte o meu coração Coração Quando estou com você Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Êult Pra toda essa galera linda Demais Vamos fazer, vamos embora Alô, corota Tô chegando, galera Joga a mãozinha pra cima, aí ó Bate na palma da mão, Calvi Tchê, 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 tchê Essa galera já conhece E vai cantar comigo Quer ouvir? Quer ouvir? Lindo Mais uma vez Pra ficar bonito Joga a mãozinha pra cima, aí ó Bate na palma da mão Tchê, 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 tchê Gruta, gruta na cima Lindo, lindo Eu me agradeço, tudo pra você Muitos de paixão No coração Para me falar Que até você Tem tempo pro tempo E sem emoção Eu sou o rei Vem me abraçar Ser todo teu E sempre sou o rei Vou viver Sempre na doção E no coração É só teu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lindo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amigo a Deus Tudo pra você Mão litros de paixão No coração Para me falar Que até você Tem tempo pro tempo E sem emoção Você vem Vem me abraçar Ser todo teu E sempre sou o rei Vou viver Sem ter nada o seu E nem coração Vamos ver o coração de vocês, jovem! Como é que é? Joga a mãozinha aí, ó! Lindo, lindo! Oh, 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 oh Vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Joga a mãozinha pra cima aí, ó! Bate na mão! Tchê! 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 Lindo, cara! Tchau! Maravilha! Maravilha! Tchê! 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 T Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já não dá pra esconder que você gosta de mim Eu consigo ver seu olhar que você está aqui Então chega, vem pra cá, vou te dar muito prazer Meu corpo há muito tempo só se chama por você Vem ficar perto de mim que não vai se arrepender Vou te amar com jeito, com certeza pode crer Só você, só você É verdade, me apaixonei, eu te dei no meu coração Bateu o posto acelerado, fico louco, alucinado, viciado em você No começo tem perdida, só avise que fosse ilusão Mas onde eu não consegui, pois ninguém pode suportar a voz que vem do coração Coração Já não dá pra esconder que você gosta de mim Eu consigo ver seu olhar que você está aqui Então chega, vem pra cá, vou te dar muito prazer Meu corpo há muito tempo só se chama por você Vem ficar perto de mim que não vai se arrepender Vou te amar com jeito, com certeza pode crer Só você, só você É verdade, me apaixonei, eu te dei no meu coração Bateu o posto acelerado, fico louco, alucinado, viciado em você No começo tentei desastrar, fingir que fosse ilusão Mas onde eu não consegui, pois ninguém pode suportar a voz que vem do coração Coração Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Vai, 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 vai Ou feliz se encontrando aqui Quem sabe conversando Pode conversar Um grande amor De uma chance pra mim te provar Quem sou eu E sou o que falam de mim De uma chance pra um coração Que já soubeu Por favor não se afaste assim De uma chance pra mim te provar Quem sou eu E sou o que falam de mim De uma chance pra um coração Que já soubeu Por favor não se afaste assim Quero ouvir, quero ouvir Quero, quero, quero Te provar Quero, quero, quero o quê? Quero, quero, quero Me entregar Quero, quero, quero Você Quero, quero, quero Te provar Quero, quero, quero Te acender Quero, quero, quero Me entregar Quero, quero, quero Você Se o sol brilha mais que as estrelas É a coisa mais fina que eu vi Enquentei com você em revelar Tô feliz de encontrar aqui Quem sabe começando Pode começar Um grande amor Eu acho sempre a mim te provar Quem sou eu Eu sou o que falam de mim Eu acho sempre o coração Que já soubeu Por favor não se afaste assim Eu acho sempre o coração Que já soubeu Quem sou eu Eu sou o que falam de mim Eu acho sempre o coração Que já soubeu Por favor não se afaste assim Quero, quero, quero Te provar Quero, quero, quero Te acender Quero, quero, quero Me entregar Quero, quero, quero Você Quero, quero, quero Te provar Quero, quero, quero Te acender Quero, quero, quero Me entregar Quero, quero, quero Você É porro, são frutas, dá demais Aê Show Soca a mãozinha pra cima Todo mundo Canta aí, já é sucesso Não faço mais minha cabeça Já não te desejo Não precisa ligar pra mim Esperei tanto que cansei Tanto tempo te dei Você quem diz o sim Agora o teu dançar O teu olhar Não me perdiçam já Não me provoca, não Não tô doente de amor Você quem se pegou Não tem mais chance, não Qual que é? Estou conhecendo você Não deixe perder esse amor Que um dia eu sonhei O que tem de ser Será Não é tarde pra começar E se entender Não deixe eu perder esse amor Não deixe eu perder esse amor Dizem aí, galera Não faz mais minha cabeça Já não te desejo Não precisa ligar pra mim Esperei tanto que cansei Tanto tempo te dei Você quem fez assim Agora o teu dançar Pra começar E se entender Não deixe eu perder esse amor Não deixe eu perder esse amor Estou conhecendo você Não deixe eu perder esse amor Que um dia eu sonhei O que tem de ser Será Não é tarde pra começar E se viver Não deixe eu perder esse amor 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 Só com o Cristian aí, galera Com a razão Pro Terno Ativa E o sucesso continua Vamos lá, minha galera linda Tchau Nesse mundo de magia Paguei pra ver Recolhendo teus desejos Para ficar com você Hoje fiquei afogada na solidão Nesse mundo de magia Certeza de tristeza e de paixão Sem você Sem você Olha, mas eu vou virar no jogo Você vai ver Vou mostrar pra todo mundo O que sou capaz de esquecer Eu vou te tirar de vez do coração Tô saindo fora Tô saindo fora Penseando a mesma solidão Faz o que sou capaz de esquecer Não quero mais se ver Eu não fui nem voltada Na batalha por você Faz o que houver Não quero mais se ver Eu não fui nem voltada Na batalha por você Esse mundo de magia Paguei pra ver Recolhendo os meus desejos Para ficar com você Hoje fiquei afogada na solidão Nesse mundo de magia Certeza de tristeza e de paixão Sem você Sem você Sem você Olha, mas eu vou virar no jogo Você vai ver Vou mostrar pra todo mundo O que sou capaz de esquecer Eu vou te tirar de vez do coração Tô saindo fora Tô saindo fora Tô saindo na mesma solidão Ah, ah, ah Uh, uh, uh Faz o que houver Não quero mais se ver Eu não fui nem voltada Na batalha por você Faz o que houver Não quero mais se ver Eu não fui nem voltada Na batalha por você Faz o que houver Não quero mais se ver Eu não fui nem voltada Na batalha por você Faz o que houver Não quero mais se ver Eu não fui negotada na batalha por você Oh, 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 linda Quero ouvir! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pro Derna tima vai Uh! Vamos, tirou, pega lá Oh, 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 oh Mina Oh, 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 oh Linda, você é para mim Mas é linda, é quebrando o ossinho sensual Levanta meu astral, é gostosa Não tem nada igual Eu nessa bandinha gostosinha, toda linda Pra mais me apaixonar Todo mundo tá de olho, tá querendo te tocar Vai descendo, descendo, descendo Mostrando essa calcinha Vai subindo, subindo, subindo Eita que gostosinha, linda Você é para mim, mas é linda É quebrando o ossinho sensual Levanta meu astral, é gostosa Não tem nada igual Eu nessa bandinha gostosinha, toda linda Pra mais me apaixonar Todo mundo tá de olho, tá querendo te tocar Vai descendo, descendo, descendo Mostrando essa calcinha Vai subindo, subindo, subindo Eita que gostosinha De mais De mais Uh! Vamos lá! Mais uma voz, tá ouvindo? Linda, você é para mim Mas é linda, é quebrando o ossinho sensual Levanta meu astral, é gostosa Levanta meu astral, é gostosa Não tem nada igual Eu nessa bandinha gostosinha, toda linda Faz me apaixonar Todo mundo tá de olho, tá querendo te tocar Vai descendo, descendo, descendo Mostrando essa calcinha Vai descendo, descendo, descendo Eita que gostosinha Linda, você é para mim Mas é linda, é quebrando o ossinho sensual Levanta meu astral, é gostosa Não tem nada igual Não tem nada igual Não tem nada igual Levanta meu astral, é gostosinha Toda linda, é quebrando o ossinho sensual Eita que gostosinha Todo mundo tá de olho, tá querendo te tocar Vai descendo, descendo, descendo Mostrando essa calcinha Vai subir, subindo, subindo Eita que gostosinha Essa galera tá demais, demais Não aceita lá, Deus Me ouve, me ouve Tem que me explicar O engano o seu Não ouve, não ouve Nada pra te magoar Não aceita lá, Deus Me ouve, me ouve Tem que me explicar O engano o seu Não ouve, não ouve Nada pra te magoar Você vem me dizer que vai embora Você vem me dizer que não quer mais Não aceita o fim da nossa história Eu todo tempo vou correr atrás Você me enganou Não, não, não Eu vejo Não, não Não, não Vejo Os teus olhos me dizer Você me enganou Não, não Eu vejo Não, não Vejo O nosso amor se perder Você me enganou Não, não Eu vejo Não, não Vejo Os teus olhos me dizer Você me enganou Não, não Eu vejo Não, não Vejo O nosso amor se perder Joga a mão pra cima, galera Bate na palma da mão Eu não aceito a Deus Me ouvi, me ouvi Tenho que me explicar Foi um engano seu Não ouvi Não ouvi Nada pra te magoar Não aceito a Deus Me ouvi, me ouvi Tenho que me explicar Foi um engano seu Não ouvi Não ouvi Nada pra te magoar Você vem me dizer Que vai embora Você vem me dizer Que não quer mais Não aceito O fim da nossa história E o todo tempo Vou correr atrás Diz aí Você me enganou Não, não Eu vejo Não, não Vejo Os teus olhos me dizer Você me enganou Não, não Eu vejo Não, não Vejo O nosso amor se perder Você me enganou Não, não Eu vejo Não, não Vejo Os teus olhos me dizer Você me enganou Eu vejo, vejo Por não só não se perder Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar Me pega no braço, me beija, me passa O carinho me faz delirar Porque eu te quero Mas eu te quero também Mas eu te amo demais Te amo como ninguém Porque eu te quero Mas eu te quero também Mas eu te amo demais Te amo como ninguém Nós somos seres um pro outro, meu amor Na hora que você me quiser, você vai ter por inteiro Os homens do meu coração, quem manda aqui é você Nós somos seres um pro outro, meu amor Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar Eu quero mesmo te ver, eu quero me enrolar Fazer amor gostoso, mas não pra gerar 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 Valeu galera Esse é o Vitória Show do Brasil Gruta Nativa Um show de sucesso pra galera Todo amor que eu tenho dentro do meu peito é pra você Você me dá valor, muito prazer É tudo de lindo que acende a luz do meu olhar Me faz ficar no ar, estremecer Você é a altura, mas unido que realizei Todo que não tem estresse Com você me sinto bem Você me sacode, me esconde, me dá pra eu viver Realizo seus desejos Fazer o coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realizo seus desejos Realizo seus desejos Faz meu coração sonhar Truma Nativa E essa vai rolar Você é o turma bonito que realizei Com você não tem estresse Com você me sinto bem Você me sai contra mim, esconde-me, mas é viver Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com a galera de Corotão Realiza os meus desejos Faz meu coração sonhar E a galera se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Eu quero te possuir, quero você toda pra mim Eu quero te possuir, quero você toda pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensa que eu sou Como é, morena? E desde quando me deixou sozinha, amor O que pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você E desde quando me deixou sozinha, amor O que pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Canta aí Eu quero te possuir, quero você toda pra mim Eu quero Quero você toda pra mim gostosa O que pensa que eu sou Se não sou o que penso Espera, não se está Vai viver o outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que penso Espera, não se está Vai viver o outro amor Espera, não se está Vai viver o outro amor Com esse barato Tchau Comigo assim, ó Eu quero te possuir, quero você toda pra mim Eu quero te possuir, quero a morena toda pra mim Solta a voz, ó senhor A gente não espera, não se está 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 Vai viver o outro amor Espera, não se está Vai viver o outro amor Galera, show! Galera, show! Solta o grito aí! Show! Mil demais! Balança, balança, balança! Vamos nessa! Lá queima dos olhos, ele disse adeus 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 Por um minuto eu pensei que era um sumo Acho lindo como conta de mim Se teu amor fica rolando na cama É tão difícil de deitar, que é adeus Sinto muito amor, agora é tarde demais Você me perdeu, não dá pra voltar atrás Cheguei ao lado do teu sorriso, de mais pra mim Eu te avisei, mas você não quis me ouvir Lá queima dos olhos, ele disse adeus Lá queima dos olhos, ele disse adeus Lá queima dos olhos, ele disse adeus Ele diz pra Deus Lágrima dos olhos Tudo se perdeu Lágrima dos olhos Show! Show! Ele é o tipo de facência, mas eu sei loutor É mulher e não sei vergonha, mas igual que sou Tu vim fazer problema, alguém me deixou no chão Agora sou apaixonada, não faz de paixão Eu nem eu, cê sou amante, cê sou a mulher Eu não me importo, cê sou a samba, o que quiser Me grita, faleza, fica ótimo pra ver O amor da minha vida seguia você Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? Quando você chega, manda minha tarota Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? O coração me diz que você é o cara Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? Quando você chega, manda minha tarota Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? O coração me diz que você é o cara Ele é do tipo de facência, mas eu sei loutor É mulher e não sei vergonha, mas igual que sou Tu vim fazer problema, alguém me deixou no chão O coração apaixonado, louca de paixão Cô nem aí, sou seu amante, sou sua mulher Eu não me importo, cê sou a samba, o que quiser Me grita, faleza, fica ótimo prazer O amor da minha vida seguia você Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? Quando você chega, manda minha tarota Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? O coração me diz que você é o cara Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? Quando você chega, manda minha tarota Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? Coração me diz que você é o cara Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? Quando você chega, manda minha tarota Cê pisa, me machuca, mas fazer o quê? O coração me diz que você é o cara Eu vou zoar e beber Vou loucar o nada E levar a mulher lá pra lá pro meu apê Que é pra gente beber E devo a sua negatã E devo a sua negatã Joga a mãozinha pra cima, galera! Sai, sai do chão, sai do chão! Vai, vai, vai! Ô galera, show! Vamos zoar, vamos zoar, vamos zoar! Eu vou zoar e beber Vou loucar o nada E levar a mulher lá pro meu apê Que é pra gente beber E devo a sua negatã Paranã, paranã E devo a sua negatã Paranã, paranã Hoje tem barra, vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Dentro gostou, meu amor quer mais Já preparei, amasteci a geladeira Só depois da sua negatã O moído vai ser bom e vai O prédio vai lançar Com a galera dançar E a caixada subir Fazer sussurro Não tem hora de acabar E cheiros já vão no ar Pra todo mundo virar Como é que a galera riva! Eu vou zoar e beber Vou loucar o babá E levar a mulher lá pro meu apê Que é pra gente beber E devo a sua negatã Paranã, paranã 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 Prontada ativa! Quanta gente bonita! Oh, oi! Cheiro, princesas! Ei, ei! Eu vou zoar e beber Vou loucar o lavão E levar a mulher lá Dela pro meu apê Que é pra gente beber E devo a sua negatã Paranã, paranã E devo a sua negatã Paranã, paranã Hoje tem barra Vou fazer o mal de bebe Lá no meu apartamento Dentro gostou da mão Quer mais? Já preparei Abasteci a geladeira A depor da suadeira O moído vai ser bom e vai O médio vai balançar Quando a galera dançar E a caixa vai subir Fazer suzum Não tem hora de acabar O cheiro chama no ar Pra todo mundo virar Quando é que a galera sai do chão Eu vou zoar e beber Vou montar uma mão E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E devo a sua negatã Paranã, paranã 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 Quero ver só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima aí, olha Ae Agora bate na palma da mão Todo mundo, vai 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 Oh Galera Show Agora onda É safadeza Vamos nessa Aonde eu chego é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Aonde eu chego é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Vem Eu tenho uma palma de ser mulher Ego chave queiro E de corrua Aonde eu chego Tem sempre uma namorada Vencerando Eu sou o bó Bó Batei com mim Já tem outra me ligando Uma me xingou Outra me deixa eu enrolando Uma promete que vai ter Pra me esquecer A outra diz que está me amando Mas não tô nem aí Podem me censurar Caiu na rede É deixa eu querer namorar Eu não tô nem aí Quero me divertir Aproveitar a vida Eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Ela me chama é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Eu gostei de ser assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Ela se quer é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Eu tenho fama E sem mulher É gostado Eu quero ir de tal rua Aonde eu chego Tem sempre uma namorada Desseirando Eu sou um papapá Batei com mim Já tem outra me ligando Uma me xinga Outra me deixa eu enrolando Uma promete que vai tentar Me esquecer A outra diz que está me amando Mas não tô nem aí Podem me censurar Caiu na rede Eu deixei eu querer namorar Eu não tô nem aí Quero é me divertir Aproveitar a vida Eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Ela me chama é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Eu gostei de ser assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Ela se quer é assim Sapado, sapatinho Sapado, sapatinho Entra o rosa Tuba nativa O Manacho Sobra, 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 vai Vamos, sobra, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Joga pra cima Vem, morena Vem, morena Vem, morena Morena, se eu te pego Eu te levo até o chão Obeja a tua boca Quero provar do teu mel Encaixa e repala E faz a cara Eu gemo em ti Faz o mestre de que eu tô E eu tô afim Morena, se eu te pego Eu te levo até o chão Obeja a tua boca Quero provar do teu mel Encaixa e repala E faz a cara Eu gemo em ti Faz o mestre de que eu tô Afim, eu tô afim Ai, paine Eu tô querendo namorar Querendo namorar Querendo namorar Se eu te pego de jeito Eu te deixo assim noitinho Faz o mestre de que Faz o mestre de que Vire flechas de demais Tchan, tchan, tchan Carinha bom demais Tchan, tchan, tchan Vire e mexe A gente faz Tchan, tchan, tchan Repala em cima e baixo Oi, paine Eu quero mais Vire e mexe A gente faz Tchan, tchan, tchan Vire e mexe A gente faz Tchan, tchan, tchan Vire e mexe A gente faz Tchan, tchan, tchan Repala em cima e baixo Oi, paine Eu quero mais Bruta da Tiova Viva! Viva! Uh! Morino, se eu te pego, eu te levo até o chão Vou beijar tua boca, quero boba do teu mel Encaixa e rebola e faz até um gemidinho Faz um mexite que eu tô afim, eu tô afim Ai, pai, eu tô querendo namorar Querendo namorar, querendo namorar Se eu te pego de jeito, eu te deixo assim noitinho Faz um mexique, faz um mexique Ele deixa a gente faz Jão, 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 pai, é bom demais Jão, 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 ele deixa a gente faz Jão, 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 é parecido em baixo Ai, pai, eu quero mais Ele deixa a gente faz Jão, 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 pai, é bom demais Jão, 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 ele deixa a gente faz Jão, 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 é bom em cima e embaixo Vai, pai, eu quero mais Demais É só alegria Fruta nativa Pra ficar bonito, eu quero ver as mãozinhas lá em cima Todo mundo As mãozinhas pra cima Demais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai E assim com certeza, show de bola Sou longe Demais Quando você me olha de jeito envolvente Não tem como me controlar Eu te quero a toda hora Você não sai da minha mente Não tem mesmo como explicar É amor É paixão É desejo É loucura É prisão Eu falei que é amor É demais É o que faz a gente querer mais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É sem por cento, é show de bola Somos demais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Se brinca mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É sem por cento, é show de bola Somos demais Quando você me olha de jeito envolvente Não tem como me controlar Eu te quero a toda hora Você não sai da minha mente Não tem mesmo como explicar É amor É paixão É desejo É loucura É prisão Eu falei que é amor É demais É o que faz a gente se querer mais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente Sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É sem por cento, é show de bola Somos demais Sem por cento, é show de bola Sem por cento, é show de bola Não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar Pra dançar de um bar Sem parar, bebê Sem parar, acordar Sem parar, bebê Sem parar, sem parar, sem parar Sem parar, bebê Sem parar, acordar Sem parar, bebê Sem parar, sem parar, sem parar Vamos nessa! É a fruta nativa ao vivo! A gente vai! Sem parar, bebê Sem parar, acordar Sem parar, bebê Sem parar, sem parar, sem parar Sem parar, bebê Sem parar, acordar Sem parar, bebê Sem parar, sem parar, sem parar Eu bebo Água Quem passar não bebe Quem pular não mata Eu bebo Água Que queimei Que é sujeito Que é o nome Que é guardente Se você tá Sobrando de amor Não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar Na dança de um bar Sem parar, bebê Sem parar, bebê Sem parar, simbora Sem parar, se bora Sem parar, se bora Sem parar, bebê Simbora copar, simbora beber, simbora se nós morar Acorda! Joga a mãozinha, minha filha! Joga a mãozinha! Joga, 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 joga! Lindo, lindo, jovem! Joga, 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 joga! Joga, 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 joga! Joga, 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 joga! Larra a mãozinha! E vou levantar do whisky contato O som ligado, hoje é só zoeira Só zoeira Tô bem na pita, a mulher bonita Pra que não se acreditar na pita Tô bem nessa inteira Chegou, não baixou, não baixou Ligou novamente o som Traga a bebida, entrega o cheiro Fique cheiro Se tá botado e tudo bom Tô pagando o seu ação Hoje a noite é desmonteiro Que lixo aqui, valeu já Eu tô pagando, quem paga é quem tem razão Eu tô pagando, ele é agitação Eu tô pagando, esse som toca aí Eu pago é pra me divertir Eu tô pagando, meu dinheiro é pra luxar Eu tô pagando, deixa a vida me levar Eu tô pagando, deixa o som toca aí Se eu tô pagando, meu dinheiro é por ti Curte o fruto da China ao vivo Cépeão de China Vamos lançar moratão Não é, gente Vamos lançar Não sei o que fazer pra conquistar o amor De uma pessoa que viveu sem pra sonhar Eu nunca te liguei, mas eu me disse amor Como, meu Deus, eu sei Estou apaixonada, eu nunca me estou Não dá pra viver mais sem o teu amor Também tem a esperança de poder te falar Pode acreditar Hoje só vivo pra você é teu, meu amor Amo como ninguém quiser, mas só não te amou Tu, 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 bate o meu coração Não sei o que fazer pra conquistar o amor De uma pessoa querida sempre a sonhar Quando eu te liguei, me assinei, me assinei